Aí rapaz, muito boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui no estúdio marinheiro no mini quintal, na residência fixa de Afonso Machado que o mesmo construiu quando ainda era solteiro, quando era um simples garoto de 19 anos, aos 19 anos construiu uma casa senhoras e senhores, é, comecei com 19, terminei por ali com 22 e nós temos muito orgulho falar isso, é uma coisa muito importante você conseguir fazer uma casa né, olha, nós estamos aqui para mostrar para vocês, assim, estamos exatamente aqui no mini quintal, não é isso Sérgio? Hã? Do estúdio marinheiro na residência fixa de Afonso Machado número 442, rua Luiz Guimarães Alvaro Índio, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, é, uma casa é uma coisa importante, vocês sabiam que é uma pequenininha, sabia que eu além de construir minha casa no terreno que meu pai me deu, eu recebi algumas casas do prefeito Juracema Galhães, é, quando trabalhei com o mesmo e distribuí com o povo, é, tem Afonso Machado tem história, mas o nosso aqui é galo, rapaz, o negócio aqui é mostrar o meu pinto, como está bonito, ó, observem, como está lindo o nosso pinto, ó, olha o tamanho da asa aqui, está pegando, né Sérgio? Estou pegando, é legal. Olha aqui o tamanho da outra asa, olha como está lindo, esse aqui é o pinto que o melhor e maior criador de aves do mundo nos deu de presente, olha o tamanho das pernas desse pinto, rapaz, que maravilha, já tenho que pegar aqui com todo cuidado porque tem muita força, olha aqui o pescoço, observem só que ave linda, vou colocá-la aqui em cima desse murinho, para que o Sérgio possa filmá-lo direitinho, olha, olha o tamanho do papo dele, olha, para aí Sérgio, que eu vou mostrar, estão vendo aí o papo do meu pinto, como está cheio, que maravilha, rapaz, esse já, já empenou aqui as costas, olha só Sérgio, olha, já empenou as costas, observe como está ficando linda a plumagem dele, as pernas já estão brilhando, isso aqui não é outra coisa não, é só um local adequado para que o mesmo viva, sem levar sol, sem levar chuva, né, leva aquele solzinho da manhã de leve e depois só sombra, não leva chuva, não leva vento e detalhe muito bem alimentado, né, já mostramos o papo dele, ele está querendo pegar ali alguns grãos de capim, olha, ainda hoje mesmo ele vai comer capim, mesmo está no escuro ali, mas nós vamos clarear com o celular, para que o, com a tela de celular, para que o mesmo coma um pouquinho de capim, né, porque tem clorofilia de essencial importância para o seu crescimento e o fortalecimento, né, da sua estrutura óssea e muscular, observe o tamanho do papo desse pinto, para você criar uma ave bem, tem que alimentá-la bem, e a ave, a ave sadia, ela come muito, né, ela come muito, motivo pelo qual vai crescer bem e forte, né, vai ter um tamanho ideal, um peso ideal e vai ser uma ave forte, ó, desceu aí e foi para o capim, ó, comeu o que? clorofila, mas vocês estão observando como está lindo esse pinto, como está lindo essa ave, já pegou uma barata aí, engoliu, pegou uma barata, e anoiteceu, as baratas começam a dar cedinho, aí com a claridade aqui feita através do flash do celular, ela apareceu na frente dele, ele come, de qualquer um, vocês já observaram ali que o galo pedreis, comeu uma barata, um dia desse aí matou uma e comeu, né, a importância da, nós sempre citamos as galinhas soltas ali na rua, é justamente essa, porque temos vários galos comuns, né, e galinhas também soltas ali na rua, justamente para comer baratas, escorpiões, pequenas cobras, tudo que aparecia ali naquele, ali nos jardins da rua, que é nossa rua, né, Luiz Maranjo é uma rua lotada de jardins, tem muitas árvores, as galinhas vão e matam e comem, protegendo e evitando assim que esses insetos personentes façam mal a alguma criança ou algum cidadão ou cidadã que esteja a caminhar ou sentado ali nos banquinhos que tem no canteiro central da rua Luiz Maranjo, Álvaro Índio, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Sistema Solar do Universo. Ó, já comeu milho, aí comeu um pouquinho ali de capim, né, que tem clorofila, nós colocamos esse arroz aqui para os coelhinhos, que é um arroz feito hoje, tá, esse arroz foi feito hoje, e ele já está comendo aqui um pouquinho de arroz, não é brincadeira. O pinto é comedor, viu, e observe como meu pinto está crescendo rapidamente e ficando bonito, ó, a proporção é que o meu pinto cresce, lindo e brilhoso ele fica, né, vocês estão vendo como a pena está ficando brilhosa? Observem só a pena do meu pinto, como está brilhando, isso aqui é boa alimentação, isso aqui é procedência, isso aqui é genética consistente. No mais, agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal, portanto, encerrando aqui o último vídeo do meu pinto no mês de março do ano de 2021, pois hoje é dia 31 de março de 2021. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. Coma a vontade, meu pinto, coma. O coelhinho chegou e disse, está na hora de encerrar. Pelo amor de Deus, olha o tamanho do papo do meu pinto. Valamem, Nossa Senhora, vocês estão observando o tamanho do papo desse pinto? Vamos para a sua casinha agora, que o coelhinho chegou ali e avisou, está na hora. Coelhinho da Páscoa, nós estamos na Páscoa, hoje exatamente quarta-feira, quarta-feira de cinza, é, Sérgio? Ou é quarta-feira santa? Quarta-feira santa. A quarta-feira de cinza é a que vem após o carnaval, né? Porque nós não somos religiosos, né? E não manjamos muito aí das... Assim, sobre as datas, os nomes de festas religiosas, né? Pois a Páscoa é uma festa tradicional da Judéia, ou seja, uma festa judaica. Mas isso não é assunto para esse vídeo. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Está aí meu pinto tomando água. Sérgio, traz só mais um pouquinho de água aí para o meu pinto, por favor. Vou deixar esse aqui bem cheio, porque o papo dele está enorme. Ave Maria! Você sabia que... Vai lá, Sérgio, por favor, coloca. Vocês sabiam que o galo, a galinha, o pinto, a pintinha, eles tomam água mesmo no escuro. Se tiver organizado assim, ele vem devagarinho, enxerga de pertinho assim, toma e retorna lá para o lugar dele e continua a dormir. Tem muita coisa aí que muita gente não sabe sobre galos, galinhas e pintinhos. Que maravilha! Esse vídeo totalmente, né? Exclusivo só para esse pintinho aqui, rapaz. Nesse último dia do mês de março, né? De 2021, que jamais se repetirá. Nunca mais teremos o 31 de março de 2021. Nunca mais! Mas valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!